A nova tropa da Força Nacional de Segurança Pública que passa a atuar em Porto Alegre conta com 110 homens e 10 mulheres, além de 20 viaturas. Eles substituem os outros agentes que encerraram a missão e retornam às suas corporações de origem, procedimento padrão da instituição federal. A apresentação do novo efetivo, responsável por combater homicídios e feminicídios, ocorreu na Secretaria da Segurança Pública na capital. Queria lhes dar as boas-vindas ao Rio Grande, agradecer muito aos senhores e às senhoras da Força Nacional, ao seu comando, seja o que saiu, seja quem está entrando, também ao Ministério da Guarda da Segurança, o ministro Jugman, agradecer muito, cumprimentá-los e nos colocar sempre aqui à disposição para que possamos realmente, cada um de nós, nas nossas diferentes instituições, mas de forma integrada, cooperada, de forma colaborativa, construir uma realidade diferenciada no enfrentamento do crime e da violência aqui em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul. Na cerimônia, Schirmer também anunciou a troca de comando de duas instituições que compõem a Secretaria. Na direção-geral do Instituto Geral de Perícias, assume a perita Heloísa Cuser, substituindo o perito Eduardo Lima Silva. E no comando-geral da Brigada Militar, assume o coronel Mário Iqueda, antes subcomandante da corporação. Ele substitui o coronel Andrés Dalago, que sai para se aposentar. Os indicadores, de maneira geral, eles melhoraram esse ano em relação ao ano passado. Nós temos que implementar ações para que ainda mais esses indicadores se reduzam ainda mais, para que nós tenhamos um patamar melhor, um patamar satisfatório de segurança. Obrigado.